Ó, eu fui até o bairro Várzea Nova, aqui em Santa Rita, na região metropolitana, pra tomar aqui, ó, um cafezinho, um café com o João e conhecer a família do Francisco. Ó ele aqui, ó, ex-motorista de ônibus, que conheceu esse Brasilzão aí, ó, de fora a fora, e me contou várias histórias. E a esposa dele, a dona Lucimar, ela preparou um cuscuz recheado, que é uma maravilha! É, eu não comi, eu não comi. Quer ver? Você acredita? É o Café com o João, na tela! Tamo indo pra Várzea Nova. É, Várzea Nova, vamos lá. Vamos lá tomar café, é mais um Café com o João, na casa de uma família linda, que tá esperando a gente já. Santa Rita gosta da TV Correio, hein? Alô, Santa Rita, tamo chegando, roda a vinheta, meu filho! Muito bem, já tamo aqui, ó. Ó, foi rapidinho, né, pra chegar aqui em Várzea Nova, aqui em Santa Rita. E quem convidou a gente, mora nessa casa aqui, ó, número 28. Será que o pessoal tá esperando já pra tomar aquele cafezinho gostoso? Ei, de casa! Ó, meu povo! Já tá aqui me esperando! Bom dia, mulher! Ai, que coisa boa! Como é que tá, senhora? Tudo bem? João, que coisa boa! A senhora é esposa do seu Francisco? Isso, isso. Qual o nome da senhora? Lucimar. Lucimar, dona Lucimar. Quem foi que chamou o João? Foi a senhora ou foi o Francisco? É, praticamente foram os dois, né? Mas foi mais ele que tem mais o contato e tudo, não é? Ah, mais ele! Posso entrar? Vamos lá, vamos lá. Se a casa é minha, meu filho, aí que eu vou entrar mesmo. Ó o Francisco sentado lá, ó. Tá só esperando na mesa pra tomar café. Já comeu ou não? Ainda não. Então vambora, vem! Vem! Vai, Zael, entra que a casa é nossa. Eita, nós! Olha isso daqui, meu filho. Não, 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 não. Peraí, 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 peraí. Olha, olha isso. Mas parece um bolo. É um cuscuz recheado. Quem fez? Quem fez? Foi a senhora que fez? Minha filha. É hoje que eu vou comer esse cuscuz aqui. Faz um tempo que eu não como um cuscuz. Hoje eu vou comer. O que é esse aqui? O que é? Esse daqui é um tipo cartola. Tipo cartola. Isso, que é com... Banana. É banana, o queijo, né? Ah, é queijo, banana e canela. E canela. Vamos ajeitar a mesa? Todo mundo aqui, vem cá. Vamos sentar na mesa aqui, ó. Vem cá. Vamos ajeitar todo mundo? Vamos preparar aqui? Vamos, Francisco? Vamos preparar aqui e a gente senta todo mundo junto. Qual o nome da senhora? O nome é Lauriceia. Lauriceia. Fez aniversário na quarta-feira. Sessentão. Sessenta anos. Aí eu perguntei se ela morava aqui. Cadê vocês? Eu perguntei se ela morava aqui. Você mora aqui e ela falou aqui não. O que você me respondeu? Eu moro mais lá na frente. Você não falou só isso? Hã? Você falou que você vem comer, beber, como é que é o negócio? É aqui, dá a gente tudo pra aqui, pra casa dela. Fazer o quê? A gente vem jantar, almoçar, tudo aqui. Vem pra... Quer dizer que você conheceu boa parte do Brasil aí, você foi por muito tempo motorista de ônibus? E eu passava dois meses viajando. Dois meses fora de casa? Dezembro e só voltava em fevereiro. E a gente saía daqui de João Pessoa e até a quase na fronteira do Brasil com o Paraguai. Rodava, hein, meu amigo? Era com o Ministério Vida, do Betel. Era eu e um pastor chamado Pastor Mônio. Agora, quase dois meses fora de casa. Como que ficava o coração? Primeiro, apreensivo por causa da estrada, o perigo da estrada, né? Era preocupação, né? Mas, do outro lado, vinha... Tinha que organizar tudo dentro de casa. Os meninos pequenos, né? Então, eu não trabalhava, só ele mesmo. Trabalhava. Em casa trabalha muito mais ainda do que na rua. Mas, a gente... Era muito triste pra gente. Principalmente passar Natal, Ano Novo, sem ele, né? Graças a Deus, a gente sempre confiou um no outro, né? Em tudo por tudo. Minha preocupação só era ele estrada, se ele tava se alimentando bem. Então, mas a gente sempre foi unido, graças a Deus, né? É por isso que hoje a gente já está com... 34 anos de casa. 34 anos de... 10 mais que eu tenho 24, né? De caminhadas, graças a Deus. De luta e de vitória, principalmente, né? De alegria, muitas das vezes. Um tempo é triste, é como se diz, a nossa vida é feita uma roda gigante, né? A gente tem hora que tá lá em cima, daqui a pouco a gente tem mais. Mais parte da vida. Graças a Deus. Isso aqui, é como se diz, pra mim é um presente de Deus, João. Você pediu... Ele em namoro e depois casamento. É a paraibana mesmo. Como assim? Como é que foi? Porque já fazia dois anos que a gente era noivo. Aí ele não arrumava emprego e aquela coisa toda. E a família fazia, como é que vocês vão viver ele sem emprego? Sua mãe não vai aceitar. Eu digo, não é minha mãe que vai aceitar, quer casar com ele. Sou eu. Você vai casar comigo. Aí a mãe dele disse, você se enlouqueceu. Eu disse, ele mora na casa da minha mãe comigo. Pronto, a gente vai casar e ficar na casa da minha mãe. Exatamente, a gente casou e ele ficamos morando com nossos pais. Meus pais, né? Foi. Ela bateu o olho em você, se apaixonou e falou, eu vou namorar com aquele ali. Depois eu vou noivar com aquele, vou casar com aquele lá. Ó, mas não fica assim, não. Porque assim, quem me pediu em casamento também foi minha mulher, pô. Vai, vai, vai. Hã? Vai, vai. Vai. Quero agradecer demais o convite de vocês. Demorou, mas o João apareceu. E pra deixar um pouquinho do Correio Manhã, um pouquinho do João pra vocês lembrarem da gente. Vem cá, Babi, traz pra mim aqui, por favor. A canequinha. Essa canequinha tá bonita, hein? Olha como é que tá brilhosa. Olha aqui, meu amigo. É melhor não dar não. Devolve aí, ó. Melhor não deixar aqui não. A gente leva de volta. Ó, pra vocês. Só uma, uma lembrancinha. Quero agradecer demais. É, e feliz em conhecê-los pessoalmente, viu? Ei, João, a gente é que te agradece, né? Por você tá aqui conosco. E ver essa família tão maravilhosa que a gente tem junto com vocês. O café da manhã foi maravilhoso. Ó, aqui, ó. Vai tomar café, olha lá. Olhando pra minha cara. Pessoal, obrigado de coração, viu? Ó, dá tchau pra todo mundo lá. Até o próximo Café com João. Valeu, meu povo. Que coisa boa, que família linda. Que Deus continue abençoando, viu? Dona Lucimar, o Francisco também. Probleminha na coluna, se Deus quiser, logo vai tá resolvido, tá bom? Bom, vamos lá.